Música Quantos no momento de aflição imploram sua intercessão junto a Jesus? Quantos choram ajoelhado aos seus pés com rosários nas mãos trêmulas pedindo uma graça também no momento de aflição? E quantos choram de emoção agradecendo a graça recebida? Que Nossa Senhora nos abençoe a todos Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo um ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Mãe, tira do meu coração Mãe, tira do meu coração Mãe, tira do meu coração Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que o meu pranto rolar Sempre que o meu pranto rolar Ponha sobre mim suas mãos Aumenta minha fé e a calma Do meu coração Grande a procissão A pedir A misericórdia O perdão A cura do corpo E pra alma A salvação Pobres pecadores Tão necessitados De vós Santa Mãe de Deus Tem que dar de De nós De joelhos Aos vossos pés Estendei a nós Vossas mãos Vou cair por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossas Senhora Me dê a mão Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida do meu coração Cuida do meu coração Amém.